Seja bem-vindo ao podcast E Se Falássemos da Europa. É da Europa que vamos falar numa dimensão cinema. Muito obrigada, Luís Urbano, por ter aceito vir a este podcast debater a União Europeia, a cultura, o cinema. E eu, antes de começar, gostaria de lembrar que o Luís ganhou este ano, recebeu o prémio da coprodução a RIMAS, que é atribuído pelo Fundo Europeu e pela Academia Europeia de Cinema, no âmbito dos Prémios Europeus de Cinema. E este prémio reconhece o trabalho de um produtor que, em cada ano, demonstrou um grande compromisso em acolher e cooperar com produtores e com talentos de todo o mundo. Este prémio, um fundo de apoio à coprodução, distribuição e exibição de filmes, foi criado pelo Conselho da Europa em 1988 e distingue um papel decisivo das coproduções no fomento e na promoção da cooperação. Mas também descobri que Catherine Trautmann, que foi, aliás, deputada europeia, foi presidente da Câmara de Estrasburgo, foi ministra da Cultura do Governo francês, disse, a certa altura, a depósito do Luís Urbano, e passo a citar, produziu alguns dos mais memoráveis e originais filmes da última década. Foi convidado a integrar a Academia de Cinema dos Estados Unidos, que atribui os Oscars, e é fundador do Festival de Curtas de Vila do Conde e produtor do Som e a Fúria. E começava por colocar uma questão que eu acho que se coloca hoje aos europeus. O setor da cultura foi profundamente afetado por esta crise, foi brutalmente afetado por esta crise. Aliás, nós, na negociação do Orçamento Polianual da União Europeia, por proposta do meu grupo político, aumentámos significativamente o programa Europa Criativa, exatamente porque eu acho que as pessoas da cultura se sentiram muito abandonadas neste período de tempo. E, portanto, a minha primeira questão era exatamente esta. Já vivemos, já ultrapassámos esta fase, quais são os desafios que ainda hoje temos. A União Europeia está a apoiar de forma suficiente as instituições culturais, as pessoas, as pequenas empresas, as microempresas, os projetos que vão surgindo na área da cultura ou há mais a fazer? Antes de mais, obrigado pelo convite. Respondendo à sua pergunta, sim, há sempre mais a fazer. E, sim, este setor foi brutalmente condicionado e atacado, digamos, por esta pandemia. Primeiro porque é um setor que, já de si, é frágil, portanto, que envolve um conjunto de relações de trabalho e, portanto, que, por natureza, são intermitentes, são precárias e, sobretudo, envolve na criação, mas depois naquilo que a gente, em produção, chama a fabricação dos produtos culturais, no meu caso, no cinema, como é uma atividade que envolve muita gente, envolve uma atividade, envolve ações de trabalho que são físicas e muito presenciais. Portanto, tivemos que parar, basicamente tivemos que parar durante um período, neste caso, até foram durante dois períodos, por causa dos dois períodos de confinamento que tivemos, não foi possível fazer os chomes que estavam agendados para essas alturas. A União Europeia e os países da União Europeia, com maior ou menor intensidade, atuaram e atuaram em áreas que foram bastante, careciam mesmo desse apoio, nomeadamente, ao primeiro não fazer parar os processos relacionados com as atribuições de apoio, com os incentivos, não pararam por causa disto. Ou seja, isto permitiu a que... E até anteciparam algum financiamento... E até anteciparam e até, numa primeira fase, criaram condições para projetos que tivessem apoiados e, independentemente de terem que aviar a sua execução física, portanto, puderam ter acesso aos meios de financiamento para manter, digamos, numa primeira fase, para poderem, para as estruturas de produção poderem continuar abertas. Numa segunda fase, cada Estado trabalhou outras formas de apoiar... Eu, agora, portanto, circunscrevo-me um bocado à minha área, que é o cinema. E, nesse processo de apoios, foi bastante importante. No caso de Portugal, foi importante os apoios de emergência, que, depois de passado aquele período... Houve projetos que, portanto, se sofreram bastante, porque, ou cujas rodagens, já estavam as filmagens em curso, tiveram que ser interrompidas. No caso de Portugal, por exemplo, o filme do Marco Martins, que já estava com uma equipa em Inglaterra a fazer o filme, tiveram que parar. E outros que tinham datas marcadas para o primeiro período de confinamento que tiveram que aviar. Portanto, esses apoios de emergência foram desenhados e foram pensados com o setor, precisamente para mitigar os efeitos. e, ao mesmo tempo, para encorajar na reabertura o ir para o terreno, pô-los em execução. O que acontece depois é que, do ponto de vista europeu, há uma carência que nós temos e que todos os produtores estão a sentir, sendo que há produtores de determinados países que já não a sentirão de uma forma tão premente, como, por exemplo, nós em Portugal, que é o facto de agora já estarmos a trabalhar em pleno, mas sempre muito condicionados por protocolos de segurança que temos que cumprir, e neste momento as equipas de cinema são daquelas mais bem disciplinadas para trabalhar nesta lógica de pandemia e de contextos de segurança. Mas, na verdade, quando existe um problema de uma infecção num set de rodagem que a gente, por muito que controla, não consegue controlar tudo, temos que parar. E esse parar significa que, enfim, os taxímetros não vão a zero, não é? Portanto, ou seja, o parar, a espera, os ajustes de calendários, portanto, as pessoas que estão contratadas têm que continuar a receber. E neste momento não há seguros, não há nenhum produto seguro que cubra estes riscos de paragem por efeitos de Covid. Houve uns exemplos de uns produtos que surgiram, mas desapareceram logo, e o que acontece é que cada país tem a sua própria política. Por exemplo, em França, e na Alemanha, e na Áustria, os próprios institutos de cinema criaram fundos de garantia precisamente para fazer face a esta situação. Enfim, diria eu como português, requintes de outras civilizações, nós em Portugal não temos isso. Aí sentimos um bocado falta de um trabalho mais de nível europeu, de tentar coordenar qualquer coisa em conjunto, que permitisse, por exemplo, ou a constituição de um fundo de garantia, ou uma compartilhação naquilo que são os riscos para as seguradoras. Mas agora, com o plano de recuperação e resiliência, e com o fundo de recuperação, chamado Next Generation EU, os Estados-membros podem criar mecanismos dessa natureza. Há a obrigatoriedade, e foi uma exigência do Parlamento Europeu, de que uma porcentagem do Programa de Recuperação e Resiliência, do financiamento que os Estados-membros vão receber, que tenha que ser canalizado exatamente para o setor cultural. E, de facto, há essa possibilidade, se houver, digamos, vontade política, se for essa a estratégia, há essa possibilidade, e foi um assunto que foi muito, teve muito presente na negociação entre o Parlamento Europeu e o Conselho, foi exatamente a criação dessa possibilidade de se criarem mecanismos de capital de risco, etc., de solvência, portanto, apoio à solvência das empresas, que sei que é também uma dificuldade para as pequenas e médias empresas da área da cultura. Portanto, temos, de facto, condições se houver interesse em criar mecanismos dessa natureza. Sim, e serão bem-vindos, e no caso concreto do setor do cinema e do audiovisual, eu diria que são urgentes criarem esses mecanismos. Nós, neste momento, estamos a ser um pouco pioneiros nesta fase de retoma. Obviamente, os níveis de confiança já são diferentes do que eram, ou seja, nós estamos conscientes que, enfim, estamos conscientes e crentes que o efeito do processo de vacinação, portanto, vão-se começar a sentir, ou seja, que o risco e o perigo deste vírus, portanto, vai ser mitigado e, portanto, vamos poder lentamente voltar a trabalhar em condições o mais normais possíveis, não é? Face àquilo que era antes. Agora, de facto, estes apoios e haver esta atenção, porque nesta fase da retoma as empresas estão bastante descapitalizadas, porque tiveram... Quer dizer, as empresas da cultura particularmente, mas é um fenómeno generalizado por parte das empresas. Umas mais que outras, por exemplo, no caso das produtoras, eu posso dizer que no caso da minha produtora vinha de um ciclo bastante bom de lançamento de filmes, portanto, acabei por ser afetado na parte da comercialização dos filmes em sala durante o período da pandemia, mas os efeitos tanto negativos acabaram por ser compensados também pelo surgimento ou pela generalização das plataformas que precisaram de alimentar em termos de conteúdos os seus catálogos, não é? Mas na verdade o preço é absolutamente intenso. Tem sido muito demorado e intenso. Nós, que estávamos a produzir a uma média de um, dois filmes de longa-metragem por ano, só agora é que estamos a voltar a filmar e vamos começar a ver. O primeiro do ano passado. Exatamente. Portanto, tudo o que nós tínhamos programado para o ano passado estamos agora a filmar. Mas referiu a questão das plataformas porque este é um problema conjuntural, diria, se calhar é mais estrutural do conjuntural este que acabamos de referir, mas no setor da cultura, designadamente no setor do cinema, tem outros desafios ao nível europeu. Um deles é como é que se lida com as plataformas nas suas diferentes dimensões, na questão da produção, na questão da identidade europeia, se podemos falar assim, na questão dos direitos de autor. Sei que integra um comitê onde estas questões discutem ao nível europeu e conhece bem esse debate ao nível europeu e o prémio que recebeu revela bem que há aqui uma dimensão da cooperação transnacional. como é que vê estes fenómenos na União Europeia, como é que a União Europeia está a reagir a essas questões, como é que se está a fazer o debate? Então, eu acho que há uma coisa que hoje podemos, neste setor, podemos agradecer a esta lógica europeia de tratar das questões que têm a ver com a diretiva, por exemplo, a diretiva do audiovisual e que digamos que cria regras genéricas de disciplinação destas plataformas globais, destas empresas multinacionais que operam em todos os territórios europeus e no mundo inteiro. Portanto, a importância desta diretiva foi fundamental, claro que depois os Estados-membros têm os seus tempos para ajustar e ajustar as regras europeias àquilo que também é... Chamamos nós a isso na linguagem serocrática, a transposição das diretivas. A transposição das diretivas que depois, pronto, caso a caso, pode ser mais criticável ou não o processo, agora não interessa, mas isso é um fator bastante importante. Ou seja, atualmente as plataformas têm que participar no processo tal qual as empresas e as plataformas europeias ou nacionais dentro do espaço da União Europeia têm que ter um conjunto de obrigações de investimento e de regras depois também mais específicas em função daquilo que é a tradição de cada Estado-membro têm que contribuir. E aí colocam-se questões e a grande questão e o grande desafio é que todo o pensamento que eu diria europeu e que tem reflexos nos países da Europa de configurar os incentivos de Estado ou os incentivos europeus no caso do cinema e do audiovisual à produção independente eles foram sempre construídos numa base em que o produtor independente preserva sempre os direitos da propriedade intelectual os IP com ele. Ora, esta não é muito a lógica das plataformas globais como Netflix ou HBO portanto que o que pretendem é objetivamente quando se interessam no processo de produção de um determinado conteúdo querem exclusividade no caso da Netflix é digamos estratégico para eles querem exclusividade exatamente porque querem exclusividade querem adquirir a totalidade dos IPs e portanto isso configura depois não só dos equilíbrios mas questões que do ponto de vista da legalidade a Europa e os Estados Membros não podem estar a incentivar e a financiar a cofinanciar a produção europeia destinada a produtores independentes e depois os produtores independentes serem meros produtores executivos de grandes plataformas porque isso configuraria uma ajuda indireta às grandes plataformas portanto esta neste momento é a grande questão que se discute em todos os países e sobretudo por exemplo essa plataforma que referiu a que eu faço parte o European Previces Club estamos neste momento a definir um código de conduta que queremos portanto espalhar a nível europeu mas não só exportá-lo para outras entidades similares à nossa noutros continentes que é precisamente para criar e dar força à figura da produção independente e portanto é um código que santa paciência as plataformas terão que se ajustar a esta filosofia de trabalho e o facto de sermos Europa sermos um conjunto de países que desde os países mais pequenos aos países grandes mas que batalhamos para a mesma coisa confere-nos uma força e uma capacidade negocial que temos de aproveitá-la e portanto isso é muito importante portanto está a sugerir que haja uma forma de proteccionismo relativamente à produção europeia que permita digamos reforçar os direitos de autor e isso é é uma questão interessante mas que eu colocaria noutro patamar ou seja como é que isso se coloca por exemplo nas negociações da União Europeia com outras regiões do mundo ou seja como se sabe por exemplo quando se discutiu quando se discutiu que depois parou o acordo comercial União Europeia Estados Unidos os franceses o mesmo aconteceu com o acordo entre a União Europeia e o Canadá que finalmente se terminou mas os franceses tinham uma enorme resistência à questão do audiovisual exatamente no sentido de criarem uma atitude protecionista do lado europeu para proteger o audiovisual na concorrência portanto não criam uma liberalização do audiovisual na negociação no acordo comercial com os Estados Unidos porque colocava o setor audiovisual europeu neste caso leia-se o setor audiovisual francês numa posição de dificuldade na relação com os Estados Unidos portanto isso é uma questão que é muito interessante como questão geral a questão do protecionismo coloca-se na agricultura por exemplo mas de facto no caso do cinema tem outras dimensões tem outros desafios tem tem porque tem porque e a primeira razão é hoje quando falamos de identidade europeia não estamos a falar assim a identidade europeia eu acho que vai não se circunscreve àquilo que é o desenho do mapa da União Europeia e dos países que acompanham a União Europeia a identidade europeia neste momento e essa é que é a sua bandeira de força é precisamente a sua diversidade cultural interna isso é aliás nós costumamos eu normalmente prefiro usar a expressão identidades culturais europeias que identidade mas essa é claramente a definição de identidade europeia estamos de acordo mas pronto mas isso isso tem depois uma tradução que é então nesse processo na diversidade nessa diversidade que existe entre a Europa nós temos esta característica que é eu não quero errar mas é a quantidade de línguas diferentes que se fala dentro do espaço europeu ora se nós não protegermos essa identidade e essa soma das identidades culturais nós corremos sérios riscos no caso da produção de cinema e audiovisual de numa lógica de um mercado completamente liberal temos vamos ter enormes dificuldades de sobrevivência no curto médio e longo prazo e portanto temos que a proteger porque as características assim nós conhecemos a história o pós-segunda guerra não é? o pós-segunda guerra eu não quero ser impreciso mas um dos momentos importantíssimos do pós-segunda guerra é quando os estúdios americanos se instalam em Itália na Europa ou seja que criam e veem as potencialidades de todo o mundo aliado poder ser um enorme mercado para a produção cinematográfica americana e portanto isso foi extraordinariamente importante para eles e isso provocou no início de todo este mercado toda esta toda esta enfim quando o consumo de cinema se generalizou e depois com o aparecimento da televisão e dos outros produtos audiovisuais colocou-nos do ponto de vista de produção muito mais fragilizados para competir com os americanos e sobretudo temos uma questão que é a língua inglesa ela não está restringida ao espaço dos Estados Unidos do Reino Unido e de outros países ela é uma língua global e que é uma língua é uma língua europeia também portanto defender a língua portuguesa defender a língua espanhola defender a língua francesa é algo que eu não vejo numa lógica proteccionista e conservadora mas leio como qualquer coisa que nós pelo menos dentro do nosso espaço temos que proteger e só conseguimos proteger essa diversidade garantindo também uma outra diversidade que é a diversidade em cada espaço na produção de conteúdos isso é a nossa riqueza e estou convencido que a médio e longo prazo vai fazer isto vai produzir efeitos do ponto de vista de mercado vai produzir efeitos bastante importantes para sustentar este tecido mas pronto eu acho que a União Europeia desde há alguns anos esta parte tem centrado a preocupação particularmente no cinema tem procurado valorizar o apoio às salas de cinema todos nós quando vamos a uma sala de cinema vemos aquela sala integra a rede de salas de cinema europeias tem tentado valorizar a distribuição a tradução a participação a participação em festivais internacionais prémios em muitos festivais que tem o apoio da União Europeia promove fortemente a distribuição cinematográfica a distribuição cinematográfica nesta fase da pandemia procurou apoiar salas de cinema que tiveram que encerrar por exemplo efetivamente é um setor que como dizia se quisermos valorizar o cinema de autor se quisermos valorizar as identidades europeias se quisermos valorizar a língua as línguas evidentemente tem que haver mecanismos que possam de facto apoiar essas dimensões sim e esses mecanismos articulados pelos mecanismos que cada Estado Membro também desenvolve conferem podem conferir uma capacidade competitiva grande depois aos agentes deste setor e isso é uma coisa muito positiva e é uma coisa que eu mesmo no meu próprio percurso como produtor e antes até como programador ligado à Fundação do Festival de Cortes de Vila de Conde e começámos em 93 de 93 a hoje constatámos uma enorme evolução a todos os níveis daquilo que é a política europeia para este setor e portanto estamos estamos onde é que acha que a política europeia tem falhado ou seja se eu lhe perguntasse que propostas é que faria que ideias é que colocaria em cima da mesa onde a União Europeia está a falhar pode-me dizer que não está a falhar em lado nenhum mas onde é que acha que é preciso investir mais exatamente nessa linha para que essa linha possa ser consolidada eu acho que neste momento vão-se colocar desafios eu por exemplo neste momento vão-se colocar desafios que eu acho que nos vão nos vão obrigar aqui a refletir por exemplo o efeito que esta pandemia está a ter e vai ter na exibição cinematográfica nas salas de cinema portanto hoje em dia há fenómenos muito curiosos por exemplo em Inglaterra em França em alguns países que ainda tem nas suas cidades cinemas os chamados cinemas de bairro portanto aqueles cinemas que a gente agora em dialeto de pandemia diz cinema com porta para a rua que não há o caso dos cinemas de centros que não são cinemas com porta para a rua verificou-se que na retoma quando quando nos enfim depois que cada país teve momentos de reabertura e de fecho e depois voltou a ter momentos de reabertura mas nos momentos de reabertura as salas que mais beneficiaram com isso acabaram por ser as famosas salas de porta para a rua nós por exemplo em Portugal o que é que temos o nosso panorama em salas de porta para a rua nós neste momento somos capazes de contabilizar em Lisboa sete ecrãs e no Porto dois ecrãs é muito pouco ou seja há coisas portanto há coisas que do ponto de vista que eu acho que podem ser pensadas a nível europeu neste momento o que faz por exemplo o programa Europa Cinemas e bem ele portanto apoia as salas e sobretudo apoia numa lógica de programação portanto impõe uma cota de programação de cinema europeu como é óbvio e como tem que ser e nesse sentido depois permeia as salas que cumprem essas regras e que têm acesso à rede do Europa Cinemas nós neste momento estamos a sentir que temos que ir um pouco mais além isto é uma coisa que pode ser pensada numa lógica europeia mas também acho que tem que ser pensada sobretudo numa lógica nacional porque a grande questão das medidas da União Europeia é que a União Europeia nunca será e bem o uniformizador o uniformizador portanto a União Europeia tem que ser vista sempre numa lógica de guarda-chuva um umbrella e depois cada Estado Membro tem que debaixo desse guarda-chuva tem que criar depois os seus próprios mecanismos no caso específico por exemplo criar linhas de apoio à abertura de salas à reconversão de espaços nos centros de cidade hoje por exemplo uma cidade como Lisboa e como Porto que a pandemia também pôs a nu hoje vamos à Baixa de Lisboa e percebemos que a Baixa de Lisboa é um deserto mesmo relativamente a determinadas zonas no Porto portanto ou seja o efeito massivo do turismo criou levou a que determinadas zonas das cidades começassem a se esvaziar de população residente portanto isto não vai ser agora com levantada a pandemia esta retoma não vai ser imediata portanto nós vamos ter que olhar também para os espaços locais e para a cidade também como espaços e em determinados espaços vão necessitar de processos de requalificação as salas de cinema os cinemas de porta para a rua podem e devem ser uma coisa podem jogar um botão bastante importante quanto mais não seja até por esta questão que vai ser o grande desafio para o exibidor cinematográfico tradicional é que o streaming e o cinema exibido em streaming é bastante importante mas não vai ou seja não consegue fornecer aquilo que fornece uma sala de cinema que é a fruição coletiva de uma obra cinematográfica garante-lhe que é totalmente diferente e saberá isso com certeza assistir a um filme ao filme da sua vida numa sala de cinema com o público não é a mesma coisa não é o mesmo tipo de experiência se ouvir no ecrã do seu tele do seu portátil e não é e portanto isso é o grande valor ou seja é o valor quase eu diria de marketing para as salas de cinema e sobretudo para as salas com porta para a rua que nós infelizmente temos pouca vai ter que ser explorado eu gostava bastante de eu como agente deste setor não tenho não quero pensar numa lógica de concentração eu produzo e distribuo no meu território os títulos que eu produzo mas distribuo por opção porque isto é um mercado em Portugal é um mercado pequeno tem poucos agentes de distribuição e eu consigo fazer o mesmo que os agentes de distribuição fariam com os meus filmes e talvez até consigo dedicar mais tempo porque como tenho um catálogo menor portanto consigo empenhar mais tempo no processo de promoção e distribuição mas gostava imenso de poder ter interlocutores neste mercado de salas onde uma boa parte dos meus filmes se sentiriam muito mais e de outros concorrentes e colegas meus sentiriam mais adequados do que se perderem naquela lógica do multiplex portanto que em Portugal é digamos é enorme maioria dos ecrãs neste mercado portanto estamos a falar de mais de 90% dos ecrãs disponíveis portanto a reforçar este tecido a requalificar e incentivar a reabertura destes espaços eu acho que seria bastante importante sim senhora muito obrigada muito obrigada pela sua participação no podcast e se falássemos da Europa muito obrigada e se falássemos da Europa e se falássemos da Europa e se falássemos da Europa